Eu de repente que meti com a gente Fico aqui pensando o que foi de repente Saí de vida com a presença sem olhar pra frente Olhei pra trás e perdi tudo de repente Tranquei no quarto, fechei a porta Olhei pro céu, tive a resposta Jesus é o caminho e me conduz a salvação Jesus é o caminho e me tira da perdição Tranquei no quarto, fechei a porta Ouvir barulho não importa Jesus é meu caminho e minha salvação Ele que me tira dessa treva e da solidão Então de repente, mexe com a gente e muda o coração Tá acabando e eu não tenho mais respiração Me dê tua mão pra me sair desse escuro Já não aguento mais ficar nesse mundo Me dê a tua mão Me tira desse chão Levanta-me e ergue de novo Para essa missão Eu não vou olhar pra trás Eu vou olhar pra frente Que aonde que vem o meu socorro Vem o meu socorro Eu não vou olhar pra trás Eu vou olhar pra frente Aonde me vem o meu socorro Aonde me vem o meu socorro Tranquei no quarto, fechei a porta Ouvir barulho não importa Ouvi o barulho não importa Ouvi o barulho não importa Jesus é meu caminho e minha salvação Ele que me tira dessa treva e da solidão Tranquei no quarto, fechei a porta Ouvi o barulho não importa É meu caminho e minha salvação Ele que me tira dessa treva e da solidão